Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Felipe Carrelli e eu tô aqui para apresentar o trabalho que eu tô desenvolvendo sobre orientação do André Paes lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro no Programa de Pós-Gradação em Mídias Criativas, o PPGMC. E aí o trabalho que eu vou apresentar hoje chama Estrelas no Deserto Utilizando a Realidade Virtual na Divulgação da Etnoastronomia dos Refugiados Sarauís. E aí esse trabalho ele faz parte então desse projeto que eu tô fazendo no mestrado profissional lá, que é o Estrelas do Deserto, onde a gente busca utilizar a realidade virtual como uma ferramenta para divulgação, a divulgação desde essa perspectiva da divulgação científica, da etnoastronomia. A etnoastronomia entra aqui nessa ideia de descolonização da ciência, né? Dos refugiados Sarauí, que então são o nosso sujeito, né? A gente não aborda eles como objeto, mas sim sujeito através do processo de cocriação, que eu vou falar um pouquinho também durante essa apresentação. Então lá no mestrado profissional, além do texto, né? Da dissertação, a gente precisa apresentar também um produto. E no meu caso, eu escolhi utilizar um documentário em realidade virtual que busca, através da divulgação da cosmovisão do povo Sarauí, denunciar a situação de refúgio enfrentada por essa população do Saara ocidental desde 1975. Então essa parte em branco foi um pouco a hipótese inicial do projeto, e aí essa parte em amarelo é a demanda que surge através desse processo de cocriação com os Sarauís, né? Com os refugiados, e aí então eles propõem que a gente aborde também a questão política dentro dessa questão da divulgação científica. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, mas antes eu acho interessante sempre dar uma contextualizada no conflito do Saara ocidental bem rapidamente, né? O Saara ocidental é essa região que fica aqui no oeste do Saara, e ela era habitada tradicionalmente por povos nômades, entre eles os Sarauís, que utilizavam as estrelas e o céu para se locomover pelo deserto. Então eles têm uma relação com muitas histórias, muitas lendas e muitos significados. E aí em 1900 eles são colonizados pela Espanha, que fica lá até 1975, quando a Espanha abandona essa região, essa colônia, e por isso o Marrocos se aproveita desse vazio jurídico invade a região, expulsa o Sarauís, que começa um êxodo coletivo em direção à Argélia. A Argélia doa um pedaço de terra perto de Tinduf, para eles construírem então seus acampamentos refugiados, onde eles estão então desde 1975 sobre essa condição, esperando uma resolução, e por isso já são o quinto da população, né, que mais, situação de refúgio mais prolongada. E aí dentro desse contexto, eu ano passado, em 2019, né, fui com o Galileo Mobile, que é um projeto de divulgação de astronomia, que leva a astronomia para cantos remotos, né, do planeta, desde 2009, eu participo desde 2014, e aí o Galileo Mobile foi realizar o projeto Amanar, que é um projeto onde a gente foi até os campos de refugiados para fazer a divulgação de astronomia, mas não só isso, porque o Galileo Mobile, ele tem essa preocupação não só de levar a astronomia ocidental, tradicional, para esses lugares onde a gente vai, mas também dentro dessa perspectiva de divulgação de ciência desde uma perspectiva decolonial, aprender sobre as culturas e as lendas e as histórias que essas populações têm com relação ao céu, que a gente chama de cosmovisão, e fazer esse trabalho de etnostronomia ou astronomia cultural, onde a gente busca fazer essa troca de conhecimento e ouvir o que eles têm para dizer, né. E aí, dentro desse projeto, o meu papel era tentar entender como divulgar esses relatos que a gente ia registrar ali na realidade virtual, né. E aí, através disso, eu adotei essa metodologia de pesquisa-criação, onde a gente... Existem vários modos, mas basicamente a ideia é de você criar para pesquisar e pesquisa para criar, né. E aí, tentando entender como representar os refugiados, como trabalhar com os refugiados entre a realidade virtual e a realidade virtual dentro desse contexto da divulgação científica. Uma das propostas que o André me sugeriu foi da gente trabalhar com esse processo de cocriação, que é essa ideia de não criar um filme ou um documentário ou uma obra sobre uma determinada população, mas com essa determinada população. Então, através de entrevistas não diretivas e uma construção de um diálogo, onde a gente explicitava mesmo esses dispositivos, né, qual era o nosso objetivo ali, qual era a ideia do nosso produto e dessas entrevistas, a gente tentava receber críticas, sugestões e ver como que eles pensavam sobre o nosso projeto também, né. Claro que dentro das limitações de tempo e de língua, né, porque apesar de eles falarem espanhol, muitos deles, alguns só falavam em árabe, esses sábios mais idosos, né, que tinham a maior parte desse conhecimento sobre artino-astronomia, eles falavam geralmente árabe. Então, a gente tinha algumas limitações para esse processo de cocriação, mas o que a gente conseguiu receber de feedback deles é que era muito importante não separar a parte humanitária do todo. Então, como diz aqui o Mohamed Ali, que é o secretário do Departamento de Memória Oral do Ministério da Cultura Saraui, ele fala que esse trabalho tem que ser com uma base comum, né, um fator comum, é um trabalho cultural, científico, é político e social. E aí essa fala dele permeia várias outras entrevistas, onde era importante que, além da questão da divulgação científica, eles achavam que era muito importante, interessante essa perspectiva, era importante também a gente trazer essa questão política dentro dos nossos produtos ou do nosso produto. E aí, a partir dessas demandas, a gente decide, então, transformar o nosso projeto, que é a ideia original de fazer um documentário em realidade virtual, transformar num projeto transmídia, com diferentes projetos, né, com diferentes produtos para poder abarcar essas demandas de sistemas. E aí, mais especificamente, dentro do meu mestrado, né, eu estou trabalhando, e que eu vou apresentar aqui para vocês, dois produtos, né, que o primeiro é esse documentário em realidade virtual em três graus de liberdade, né, que eu, não sei se todo mundo aqui já conhece sobre realidade virtual, já utilizou, mas é basicamente aqueles óculos, né, que você coloca, e nas experiências em três graus, você está sentado num ponto fixo ou de pé, e você consegue, né, visualizar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, mas sem sair do seu ponto, né. E aí, essa experiência, ela está sendo apresentada nessa exposição Cristais do Tempo, do Museu em Minas Gerais, Divulgação Científica, quem quiser interesse, pode entrar aqui no link e assistir a obra, tem aproximadamente dez minutos, e também estamos desenvolvendo, então, uma experiência agora que está sendo desenvolvida em seis graus de liberdade, que além dessas que eu comentei, você também consegue se deslocar dentro da cena, né, e aí essa experiência, ela traz um grau maior de liberdade, né, de realismo, de interação e de presença ali para o interator, né, para o participante, e aí esse projeto está sendo desenvolvido em parceria com o grupo de pesquisa em multimídia do Cefete do Rio de Janeiro, coordenado pelo professor Joel e outros dois alunos da graduação, desculpa, do ensino médio, que é o Rafael e a Vitória, que estão ajudando, colaborando nesse projeto, e aí que eu trouxe um pequeno trechinho que a gente gravou do protótipo que a gente está desenvolvendo, então, você começa a experiência sentada num tapete, e aí você pode se deslocar, e aí você vai, então, chegando até os personagens que vão contando, então, essas histórias sobre o céu, né, e relacionando essas histórias com a sua condição de refugiado. Então, a ideia dos diferentes produtos é da gente também alcançar diferentes públicos, né, pela experiência, cada experiência vai ser voltada para um tipo de público diferente. Então, era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado, e fica o convite aí para quem quiser entrar em contato comigo para saber um pouco mais, e assistir à exposição lá no Museu M.M. Guerdau, de Minas Gerais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho